Pense nisso. Como seria viver em um mundo sem música? E se eu te disser que essa realidade não está tão distante assim? Será que por acaso você já ouviu falar de um distúrbio neurológico chamado amúzia? Acredite se quiser, algumas pessoas ao redor do mundo são incapazes de compreender música. E essa síndrome possui vários níveis e, em casos mais graves, pode até impedir uma pessoa de conseguir aprender um instrumento ou até mesmo ouvir uma música corretamente. Agora eu te faço outra pergunta. Quando que um som pode ser considerado música? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas classificar um som como música envolve vários elementos. E, aqui na Terra, nós, seres humanos, somos os únicos seres vivos capazes de compreender todos esses elementos juntos. Nenhum outro ser vivo no planeta escuta música como nós. É realmente difícil imaginar um mundo sem música. Na verdade, a música está presente em praticamente tudo ao nosso redor. No carro que passa na rua. Na cafeteria do shopping. Nos filmes e séries de TV. E por aí vai. E quando ela não está presente, a gente sente falta. E quando ela não está presente, ela não está presente, ela não está presente. Quando um som vira música, tudo começa com um som. Mas alguma coisa acontece no cérebro e esse som se transforma em algo maior. Há quem diga que a repetição pode ser o gatilho para que o nosso cérebro reconheça um som como sendo uma música. Apesar de parecer algo banal, ouvir uma música é um processo muito mais complexo do que nós imaginamos. E tocar um instrumento e produzir uma música, então, nem se fala. Perceber ritmo e batidas exige conexões neurais específicas, que são extremamente raras no mundo animal. Tanto que até 2009, os cientistas nem tinham certeza se outros animais conseguiam se mover no ritmo de uma música. Foi quando descobriram um vídeo impressionante de uma cacatua dançando no compasso de uma música. Diferente dos humanos, a maior parte dos animais, praticamente todos, percebem os sons de maneira isolada. O cérebro de várias espécies, incluindo o nosso, tem neurônios que disparam na frequência exata do som que ouvimos. Mas o nosso cérebro é capaz de interpretar e organizar esses sons, criando assim uma harmonia e uma estrutura musical. A harmonia e a percepção humana. Quando várias notas são tocadas juntas, somos capazes de perceber a harmonia musical, ou a falta dela. E essa relação especial entre os sons é reconhecida em praticamente todas as culturas. Por exemplo, se nós pedimos para um homem e uma mulher cantarem a mesma música, naturalmente eles vão cantar em oitavas diferentes. Esse conceito de equivalência sonora é algo muito comum para nós, mas raríssimo no mundo animal. Saúde e o poder da música. A música não está presente apenas na indústria do entretenimento, ela tem um impacto real na nossa saúde. Ela pode, sim, ajudar pessoas a reaprenderem a falar, auxiliar pacientes com distúrbios de movimento, como Parkinson. Inclusive, ajudar pessoas a se locomoverem melhor e até ativar áreas do cérebro relacionadas ao prazer. Semelhante às que são ativadas por comida, sexo ou até mesmo drogas ilícitas. A conexão entre música e emoção é profunda. A música, quando a música não faz sentido. Acredite se quiser, música não é para todo mundo. Algumas pessoas pelo mundo sofrem de um distúrbio neurológico chamado a música, que afeta a percepção musical dessa pessoa. Dependendo do grau, pode ser impossível reconhecer melodias, diferenciar notas musicais e até mesmo acompanhar ritmo. Essa condição pode ser congênita, presente desde o nascimento, ou adquirida, causada por lesões cerebrais, em algum acidente, por exemplo. Descoberta e história da amúzia. Os primeiros estudos sobre amúzia surgiram no século XIX. O neurologista francês Jean-Baptiste, em 1861, documentou casos de pacientes que perderam a capacidade de entender música após lesões cerebrais, após algum acidente. Mas foi só em 2002 que os cientistas Isabelle Peretz e Robert Zatorre aprofundaram as pesquisas e confirmaram que algumas pessoas já nascem com essa condição. Casos reais de amúzia. E sabe o que é mais doido nessa história? Muitas pessoas com essa síndrome mal sabem que tem essa condição. Mas alguns casos famosos já foram relatados. O ex-primeiro ministro britânico, Gordon Brown, já afirmou publicamente que música não faz o menor sentido para ele. O escritor Oliver Sacks descreveu pacientes com amúzia em seu livro Musicofilia, de 2007. Um deles chegou a relatar que ouvir música era como ouvir panelas caindo no chão. Estima-se que cerca de 4% da população tenha amúzia congênita. Mas a maior parte dessas pessoas apenas acham que não tem talento musical. Então, da próxima vez que você, por exemplo, escutar alguém tocando um mau instrumento, talvez seja porque essa pessoa tem essa síndrome de amúzia. E ela nem sabe disso. E por falar em distúrbios neurológicos, não deixe de ver esse outro vídeo aqui no canal sobre o incrível poder da música no nosso cérebro. É simplesmente incrível. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e aqui em cima nos cards. Depois dá uma olhada lá. A estrutura da música. Uma música é composta por diversos elementos. Notas musicais, harmonia, tempo, timbre. Mas será que qualquer pessoa no mundo, quando escuta uma música, consegue identificar todos esses elementos em uma música? Não. São poucas as pessoas que conseguem fazer isso. Essa música que está tocando aqui agora, você saberia dizer qual é o tom dessa música? Ou qual é o tempo dela, o BPM dela? Somente músicos mais treinados conseguem perceber todos os detalhes de uma música apenas ouvindo ou seja, a maioria das pessoas escutam músicas de forma totalmente subjetiva. Elas nem imaginam de fato o que está acontecendo. É quase algo mágico. Mas mesmo assim, a música mexe com ela. Na verdade, mexe com quase todos nós. Diferentes culturas, diferentes sons. A maneira como a gente percebe as músicas muda de cultura para cultura. Por exemplo, na música ocidental, a escala maior geralmente transmite alegria. Mas, em Bali, essa mesma escala é associada a cerimônias fúnebres. Em outras palavras, a escala maior está associada a algo mais triste. Além disso, música envolve matemática, cognição, memória e vários aspectos educacionais em geral. Isso nos leva a questionar o seguinte. Será que países mais desenvolvidos economicamente e educacionalmente podem produzir músicas mais sofisticadas e complexas? Enquanto regiões com menor acesso à educação tendem a criar músicas mais simples e repetitivas. Se a cultura e a história também influenciam, até que ponto o nível educacional de um país define a qualidade da música? Polêmico. O que você pensa sobre isso? Coloca aí nos comentários. Ritmo e tempo. Nosso cérebro reptiliano e o nosso cerebelo são responsáveis por processar padrões rítmicos. Mas sentir uma batida é algo extremamente raro no mundo animal. O BPM, ou batidas por minuto, está diretamente ligado ao nosso corpo. Músicas com BPM alto aceleram o nosso batimento cardíaco e nos deixam mais agitados. Enquanto BPMs mais baixos tendem a acalmar as pessoas. Por acaso você já percebeu que o seu ritmo de caminhar, de andar, muda conforme a música que você escuta? Isso acontece porque o nosso cérebro sincroniza automaticamente com o tempo da música. Aliás, entender o BPM de uma música é essencial na hora de produzir músicas. Se você quer saber mais a respeito disso, aqui no canal tem um vídeo inteiro explicando tudo sobre BPM. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e aqui em cima nos cards. Depois dá uma olhada lá. Viver sem música seria extremamente difícil, para não dizer impossível. A música vai muito além do entretenimento. Ela faz parte da nossa essência. Quando criamos músicas juntos, ou simplesmente ouvimos em grupo, sentimos uma conexão poderosa. E não é só uma sensação. Estudos comprovam que a música fortalece os laços sociais e melhora nosso comportamento. Ao longo da evolução, a música pode ter sido essencial para a cooperação e sobrevivência da nossa espécie. Inclusive, o próprio Charles Darwin acreditava que a música teve um papel fundamental na nossa evolução. Então, da próxima vez que você der um player para escutar uma música, lembre-se. Isso é mais do que som. É parte do que nos torna humanos. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo. De uns tempos para cá, algumas pessoas têm me perguntado como é que eu faço para produzir os vídeos da TF Studio no YouTube. Algumas dessas pessoas querem começar um canal do ZERO e por conta disso não sabem por onde começar. Enquanto algumas das pessoas até já tem um canal no YouTube, mas querem deixar o canal um pouco mais profissional. Melhorar a edição do vídeo, o áudio ou o aspecto em geral do vídeo. E como eu já trabalho com audiovisual e já tenho um bom tempo, eu decidi reunir todas essas dúvidas e montar um curso específico para isso. Um curso de audiovisual voltado para o YouTube. Nesse curso eu vou te mostrar como é que você faz para pesquisar o conteúdo que você vai utilizar. Como é que você montou um roteiro para esse conteúdo voltado para o YouTube. Como é que você faz para produzir esses vídeos, editar, publicar esses vídeos da maneira correta. E depois como é que você faz para analisar o resultado desse vídeo que você fez. Que são exatamente os mesmos passos quando eu vou produzir os meus vídeos no YouTube. E o melhor de tudo é que essas aulas são ao vivo. E a primeira aula é de graça. Nada daqueles vídeos gravados sem interação. Então caso você curta ver os vídeos da TF Studio no YouTube. E está aí afim de produzir vídeos com um pouco mais de qualidade. Depois dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aqui em cima nos cards também. Eu te espero lá. Valeu!